Oi, pessoal! Tô só colocando aqui o título da live pro pessoal se situar. Boa noite! Caramba, a gente já tem 24 pessoas! Oi, gente! Ai, que legal! Tô muito animada! Eu tô muito animada mesmo! Tô muito animada, gente, pra nossa primeira live da leitura compartilhada. Vocês estavam tão ansiosos quanto eu, porque eu recebi muito direct de gente perguntando e querendo tirar as dúvidas. Vamos dar um tempinho pra esperar quem tiver de chegar, né? Deixa eu só ajeitar aqui minha iluminação, gente. Já tá. Oi! Olha o pastor Alex! Oi! Tudo bem, valeu oi! Oi, Karen! Oi, amor soberano, Raquel, Jussara, Deise, Tayane. Ai, gente, que bom ter vocês aqui pra gente falar do Cristianismo Puro e Simples, né? Que é o meu livro preferido da vida. Então, vocês devem imaginar a minha emoção de fazer essa leitura compartilhada, né? Então, oi, Marissa! Oi, Evelyn! Vocês estão me ouvindo bem? Então, gente, vamos lá começar, né? Vamos começar, porque tem bastante coisa pra gente falar. Afinal, a gente leu os dois primeiros livros em uma semana. E vocês compraram mesmo o meu desafio de ler quase a metade do livro aí em duas semanas. E, nossa, muita gente disse que foi bom porque conseguiram manter o raciocínio, né? E entender a ideia justamente porque leram mais rápido, né? Então, eu fico muito feliz que vocês compraram mesmo a ideia. Eu vi gente que tá relendo. Tem uma galera que, assim como eu, tá relendo o livro. Mas tem muita gente também que já tentou ler o Cristianismo Puro e Simples. E não conseguiu. Fico muito feliz de ver vocês continuando e dizendo que não estavam entendendo. Mas continuou, leu de novo. E, gente, é sério, isso enche o meu coração de alegria. Então, vamos lá, né? A gente começou a ler. Lemos o primeiro e o segundo livro. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui pra vocês. Quem tá aqui chegando, não participou da última leitura compartilhada, que foi de O Senhor dos Anéis, e não sabe muito bem como é o esquema, a gente leu os capítulos durante essa semana e hoje a gente vai comentar. E como é que eu faço? Eu separei aqui os principais pontos pra gente discutir aqui. E eu vou acompanhando os comentários de vocês. Vocês podem colocar as impressões de vocês nos comentários. Porque eu vou acompanhando e a gente vai interagindo. Essa é a graça de ser ao vivo e não ser um vídeo gravado, por exemplo. Mari, a live vai ficar salva sim. Então, é isso. Esse é o esquema. A gente lê e no final de semana a gente discute. E pra começar, eu gostaria de, né, rememorar aí com vocês um pouquinho do propósito do livro, né? Porque é sempre interessante e é bom quando o autor já diz, olha gente, eu escrevi esse livro por isso. E é muito bom e o C.S. Lewis já disse, né? Então, se você tiver com esse livro, na versão da Thomas Nelson, eu também tenho a outra versão da Martins Fontes. Depois eu já vi aí num comentário perguntando a diferença das traduções. Essas questões mais técnicas e também os pontos mais espinhosos do livro, porque sim, esse livro tem pontos bastante espinhosos e que eu, por exemplo, não concordo. Aí, algumas pessoas vieram falar comigo dizendo, ai Gabi, mas eu achei meio estranho isso aqui que ele disse, não sei se eu concordo não. E tudo bem, sabe? O C.S. Lewis é meu autor preferido e eu discordo dele em vários pontos. E eu acho que a primeira coisa que a gente já pode extrair desse tipo de livro, desse tipo de autor, que é meio controverso, é que nós podemos discordar e ainda assim continuar amando o autor, mesmo discordando dele. Isso é um exercício muito bom. Principalmente hoje, né? Que a gente vê tanto ódio aí na internet. E as pessoas pensam, ai, se fulano não concorda comigo, ele é automaticamente meu inimigo. Então, pra mim, C.S. Lewis é esse exercício, sabe? Ele é meu autor preferido. Eu amo este homem, né? Que já está com o senhor, mas eu discordo dele em vários pontos. E, né? É isso aí. Então, a gente pode ir voltando aqui pro propósito do livro, né? O C.S. Lewis, vocês já devem saber que esse livro originalmente foram palestras que ele proferiu na BBC de Londres, né? Então, vocês têm noção que a audiência dele era super variada. E muita gente dizia assim, ai, o título desse livro é Cristianismo Puro e Simples. De simples não tem nada. Mas é interessante porque já no começo, se você tiver essa versão, é a página 19. Ele diz que o propósito desse livro, vocês têm que ter em mente, né? Essa audiência super variada, que não necessariamente eram de pessoas cristãs. Então, o objetivo desse livro é trazer as pessoas para o salão comum do cristianismo. E ele diz que esse salão comum são as doutrinas mais básicas, o que é o cristianismo lá na essência. E ele diz que, eu achei muito interessante essa imagem que ele faz, o objetivo dele é trazer as pessoas a esse salão comum, né? Para que elas conheçam que o cristianismo é uma religião que tem um Deus todo poderoso que subsiste em três pessoas. Aí, ele fala de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas aí, a partir desse salão, você tem várias portas. E você pode entrar em alguma dessas portas. E ele usa essas portas como as denominações. E a partir daí, você vai ter várias diferenças. Mas o cristianismo, na essência, é o que ele quis trazer aqui. Então, a gente tem que ter sempre o propósito do próprio autor em mente. E o C.S. Lewis, tanto nesse livro quanto em outros, ele sempre se declarou um leigo. Ele não é um teólogo, gente. O C.S. Lewis foi um acadêmico, né? Ele lecionou em Oxford e também em Cambridge. E ele era um acadêmico. E muitas coisas, assim, da teologia dele são confusas. E ele diz assim, gente, eu não sei. Eu acho isso maravilhoso. Já no comecinho, ele já diz isso, né? Gente, nos assuntos mais complexos, eu é que preciso ser ajudado. Eu não tenho como ajudar vocês, porque eu sou um leigo, né? E isso é muito interessante. A gente tem que ter sempre isso em mente. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Porque o negócio aqui é tempo real, gente. Eu vou aqui lendo com vocês. Aí eu vou dando essas paradas para a gente ir interagindo aqui. Também teve um ponto que eu discordo, mas isso não diminui a beleza do livro, sim. É muito interessante, gente. Esse aqui é meu livro preferido e eu discordo dele. Que exercício bom, né? A Evelyn está dizendo, poxa, Lewis, te amo, mas não é isso. Pois é, a gente dá vontade de dizer, ô, Lewis, bichinho. Sim. A Via está dizendo que o cristianismo puro e simples não é tão simples assim, né? Estou ouvindo da Thomas Nelson e lendo da Martins Fontes. Não achei muito diferente. Pois é, gente, eu tenho as duas traduções. Mas deixa eu dizer para vocês que eu também não vi essa diferença toda. Eu vi que quando lançou esse aqui da Thomas Nelson, foi um furdunço, né? O pessoal dizendo que tinha muita coisa diferente. Ai, gente, não sei. Não sei. Um dia eu quero atentar, sim, mesmo. Comparar as duas, mas esse dia ainda não chegou. Ele fala de coisas, que as coisas não são simples, são complicadas, sim. Ele diz que as coisas mais importantes são complicadas mesmo. Sim, simples, mas profundo. Ai, gente, ele era humilde mesmo. Tanto que ele diz, olha, ele era um acadêmico, cara, de Oxford. E ele diz, olha, eu preciso ser ajudado nesses assuntos, né? Deixa eu ver. Eu também, gente, acho lindo quando ele diz que é leigo. Acho muito fofinho. Ah, relação de amor e ódio com o Lewis. Sim, pois é. É interessante porque ele realmente era um acadêmico. Mas vocês percebem que, diferente de um livro de filosofia... Gente, eu tenho muita dificuldade em ler filosofia. E olha que eu tento, eu gosto, mas eu tenho dificuldade. Mas, geralmente, livros de filosofia ficam muito no campo das ideias. Por isso que eles se tornam mais difíceis ainda da gente compreender. Mas o C.S. Lewis, ele coloca ali um negócio bem abstrato, bem no campo das ideias. Mas é interessante como ele sempre dá um exemplo. E no exemplo, a gente consegue entender melhor, né? Ele está falando ali da lei natural, que a gente vai já falar. Falando da lei natural, parece um negócio abstrato. Aí ele dá o exemplo de uma briga. Aí você fica, poxa, é mesmo, né? É muito bom. Porque ele sempre usa um exemplo muito besta. Muito, né? Da vida comum. E esse exemplo nos ajuda a entender a argumentação dele, que é complexa, né? O Jonathan está dizendo que discordou dele. E aí, nos pontos que discordava, entendeu o raciocínio dele. E tivesse a questão da porta da casa em mente. Sim, pronto. Maravilhoso, Jonathan. É isso aí. É isso aí mesmo. Esse é o espírito de ler alguém que você não concorda. E por isso que é tão interessante ele ter deixado bem claro qual é o objetivo dele aqui. Então, quando ele está apresentando, a gente vai já falar. Eu estou já atropelando aqui as coisas, né? Mas quando ele está falando da salvação, ele diz, olha, você tem que saber. Eu quero apresentar para vocês que você é pecador, né? Que você não consegue cumprir a lei natural. Que Deus é bom e você é pecador, né? Para que a gente tenha um relacionamento, precisa de alguma coisa. E esse algo é Cristo, né? Que morreu. Que morreu no nosso lugar. Então, ele diz que isso é o cerne do cristianismo. Como essa morte nos livra dos nossos pecados, aí é onde as pessoas vão divergir, né? Com relação à doutrina da salvação. Mas ele quer ficar no central. A necessidade de um salvador para nós pecadores. Sim, gente. Ai, gente. Comentários maravilhosos. É interessante como ele apresenta os possíveis questionamentos que as pessoas teriam no decorrer da leitura. Sim, gente. É. A gente ficou pensando. Certo, tu falou aí de lei natural. Mas peraí. E ele vai respondendo os nossos questionamentos. Eu acho que isso aconteceu também porque isso foram várias palestras, né? E as pessoas era muito comum mandarem cartas e mandarem questionamentos para o pessoal da rádio. Então, eu acho que ele já foi conseguindo responder essas objeções. E hoje a gente tem esse trabalho completo. Sim, gente. Vamos continuar aqui. Senão a gente não consegue falar sobre tudo. Depois eu leio os comentários. Continuo lendo os comentários de vocês. Então, apresentado esse propósito do livro. E a gente já falou também sobre a questão dos pontos controversos. Muita gente acaba excluindo o total. Quando você joga a água do banho com a criança junto. Pois é. Muita gente acaba ou achando que você tem que concordar com tudo que ele diz. Ou então jogando o livro. E deixando ele de lado, sabe? Sim, gente. Então, vamos lá. No livro 1. Lá na página 35. Para quem quiser acompanhar. A gente já tem o Lewis começando aí. Gente, eu achei fantástico. Porque ele começa falando uma briga, gente. Começa falando uma briga. E a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. Então, a gente tem duas coisas nesse comecinho, né? No capítulo A Lei da Natureza Humana. Primeiro, a gente percebe... Ai, gente. Eu esqueci minha Bíblia. Esqueci minha Bíblia. Depois vou pedir para alguém copiar e colar o versículo que eu estou querendo. Se alguém puder procurar... Mas... E não. Vai ficar muito ruim de digitar. Mas, enfim. Vou só parafrasear. Mas eu esqueci minha Bíblia. Enfim. Então, a gente começa falando dessa lei moral. Que o Lewis chama de lei natural. E diz que é universal. E vocês perceberam que até agora, onde a gente leu, ele não citou a Bíblia nenhuma vez. Nenhuma vez. E no começo, quando ele começa falando de certo e errado... Sim, ele não citou a Bíblia. Mas tem textos bíblicos que fundamentam tudo o que ele disse. Não é que ele esteja fugindo da Bíblia e dizendo que a Bíblia não é necessária. Tem textos bíblicos que fundamentam tudo o que ele disse. Enfim. Aí, gente. Ele começa dizendo que existe essa lei da natureza humana. Que mesmo as pessoas, hoje em dia. Hoje em dia, tudo é relativo. As pessoas dizem que não tem esse negócio de certo e errado. Você acha isso certo e errado porque você é cristã. Seus pais são cristãos. Você nasceu no Brasil, que é um país cristão. Porque é um país católico. E agora, os protestantes estão tomando uma proporção muito grande também. Se você tivesse nascido lá na Índia, você não acharia isso daí errado. Você teria outra noção de moral. E as pessoas dizem muito isso. Gente, ele escreveu isso aqui no século passado. Mas eu escuto isso nas minhas aulas da faculdade. Eu escuto isso sempre. Eu tenho certeza que quem é universitário, com certeza, ouve isso sempre. Dizendo que nós cristãos não podemos impor a nossa moralidade. Porque cada um tem seu ponto de vista com relação ao que é certo e errado. E ele já começa desmistificando isso. Dizendo que mesmo que nós tenhamos nascido em tempos diferentes, em culturas diferentes, temos religiões diferentes. Algumas coisas da moralidade básica nos são comuns. E ele, de maneira brilhante, consegue nos levar a enxergar isso. O Rogério colocou aqui. É exatamente esse texto, o Rogério, de Romanos 2. Romanos 2, 15, fala que até mesmo os gentios, que no caso ali de Paulo, eram aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham um relacionamento com o Deus da aliança. Porque Deus se revelou ali para o povo de Israel, lá em Abraão, desde o início. Então, aquele povo ali, como Israel era uma teocracia, o povo já nascia aprendendo a lei de Deus. Tudo bem que não cumpria. Não cumpria, desandaram em vários momentos. Mas eles cresciam, sendo ensinados na lei do Senhor. Aí Paulo fala que até mesmo os gentios, que estavam completamente alheios a todo esse ensinamento da lei do Senhor, os gentios também tinham essa noção de certo e errado. De onde é que vem essa noção de certo e errado, gente? Vem da lei moral que Deus colocou no nosso coração. Essa lei não é suficiente para a salvação, como Paulo desenvolve em Romanos. Não é suficiente, mas ela nos aponta algo para fora de nós. Aqui ele vai desenvolver que essa lei não pode ter sido feita por nós mesmos, porque ela é universal e atemporal. Então, essa lei nos leva para fora. Nos diz que existe alguma coisa que não são os homens, que colocou essa lei em nós, né? Que é o padrão que nós, quando transgredimos esse padrão, a gente pensa, poxa, fiz uma coisa errada. Ainda que, tipo, um ladrão que vai lá e rouba, ele sabe que roubar é errado, mas ele está ali fazendo uma coisa errada em benefício próprio, mas se alguém for lá e roubar esse ladrão, ele vai dizer, opa, não é assim. Então, essa lei está gravada... Ai, obrigada, obrigada, Natália. Natália colocou aqui o texto de Romanos 2,15. Demonstram que a lei, Paulo está falando dos gentios, está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. E é interessante, veja bem, C.S. Lewis poderia simplesmente ter ido lá na BBC, pegado a bibliazinha dele e dito, gente, lá em Romanos 2,15, diz isso, isso e isso. Só que lembra de novo da audiência variada. Se ele tivesse apresentado Romanos na primeira palestra, muitas pessoas iam dizer, crente, né? Lá vem o crente falar de bíblia, falar de doutrina. E não iam continuar a assistir. Mas foi muito interessante como ele apelou para uma coisa que o próprio homem sabe dentro do coração dele. Ele apelou para essa lei universal, né? Então, foi uma jogada muito sagaz, muito sagaz mesmo. A Estela está dizendo, como julgar se não há moralidade? Pois é, de onde é que vem essa minha noção de julgamento? Por que eu quero que as pessoas me tratem bem? Por que as pessoas têm obrigação de me tratar bem, né? Quando alguém não me trata bem, ela desviou de um padrão de justiça, né? E de onde é que vem esse padrão? Então, é muito interessante, né? Essa questão. E aqui, gente, para exemplificar isso, o C.S. Lewis, eu fiz até um post hoje. Ele cita esse livro dele, o A Abolição do Homem. Gente, esse livro é bem fininho. Mas esse livro, meu Deus, eu queria que ele entrasse na minha mente, porque eu já li. E assim, né? Não peguei. Não peguei tudo do livro. Estou bem longe de pegar. Inclusive, esse ano, eu quero ler de novo esse livro. Mas assim, marquei várias coisas. E vamos tentando... Vamos tentando entender esse livro. Mas enfim, tem uma parte que dá para todo mundo entender. Que é um apêndice. Esse apêndice, gente, é incrível. É sensacional. Se você tiver esse livro, porque geralmente quem comprou essa versão da Thomas Nelson, comprou o box, né? Então, se você tiver esse livro, dá uma olhadinha nesse apêndice, porque o livro é muito difícil de entender, mas o apêndice dá para entender. O apêndice se chama... Espera aqui, só um minutinho, gente. Porque aqui é ao vivo. Ó, tem várias categorias de lei. Essa daqui é a Lei da Benevolência Geral. Então, gente, ele pega aqui o Êxodo, né? Da Bíblia. Aí ele pega... O que mais? A História Antiga do Oriente Próximo. É um provérbio nórdico antigo. É um provérbio egípcio. É um provérbio babilônio. Menino, eu sei que ele fala de tanto povo aqui, que eu não sei nem... Um chinês. Um hindu. Enfim, ele fala de tanta gente, que eu não sei nem quem é. Então, ele mostra a semelhança. Ele separa por categorias. Então, tem essa Lei da Benevolência Geral. Aí eu acho que tem uma sobre sexualidade. Aí tem uma sobre deveres também. E ele mostra como essas leis são muito parecidas. Gente, me diz aí como é que pode várias culturas, em diferentes momentos, terem leis tão parecidas, não é? Claro que, como nós temos... Algumas dessas coisas vão ser... Haverão manifestações culturais muito diferentes. Talvez as pessoas de virjam... Eu aqui errando as corral vivas. Não concordem. Como é que você vai, por exemplo, executar essa lei? Um país vai dizer que a pessoa deve morrer, outra vai dizer que vai para a cadeia, outra vai dizer que vai restituir o que roubou. Enfim. Mas o basicão, que é o que o Céssio está dizendo aqui, o basicão vai estar presente. As pessoas vão ter essa noção. E de onde é que vem essa noção, meu povo? Então, a Cláudia está dizendo que abandonou a abolição do homem. Gente, eu quase que abandono. Aí eu ficava, meu Deus, o livro é tão curto. Eu vou terminar. Eu vou terminar. E um amigo meu disse assim... Eu comecei a ler, né? Aí ele, menina, de boa, lê? Com certeza tu vai entender. Ô, ilusão. Mas assim, gente. Eu peguei bastante coisa. E olha, que antes de ler o A Abolição do Homem, eu tinha acabado de ler dois livros que citavam muito e explicavam muita coisa do A Abolição do Homem. Mas enfim, estou dizendo isso para vocês terem medo do livro? Não, de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, alguns livros, da primeira vez, você não vai entender muita coisa. Essa é a terceira vez que eu estou lendo Cristianismo Puro e Simples, né? Gente, teve um salto, assim, de entendimento gigante da primeira vez que eu li Cristianismo Puro e Simples para a segunda. Um salto gigante mesmo. Foi da segunda vez que eu li Cristianismo Puro e Simples que eu tive certeza que ele era o meu livro preferido. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é mais claro. Sim, é, gente. Eu estou com ele aqui. Que a gente vai já falar dele. Eu vou citar uma coisa dele. O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é uma ironia, né? Então, é só você ter isso em mente que ele está sendo irônico a todo momento. Mas é um livro fácil. É um livro de fácil leitura. Quais foram os livros que tu leu que explicava a abolição do homem? O primeiro foi o Reflita, do Tadeus Williams. Ah, é a Roberta. Oi, Roberta. Foi o Reflita, do Tadeus Williams. Ele cita bastante a visão. Porque, assim, gente, esse aqui é um livro mais ou menos sobre educação. Ele fala muito de educação. C.S. Lewis aqui. E o Tadeus Williams também fala disso. Então, ele cita muito o Abolição do Homem. E o outro livro, Viva como um Narniano. No começo do livro Viva como um Narniano, o Joe Rigney fala bastante também sobre educação. E cita muito a abolição do homem. Eu tinha lido esses dois livros e depois fui ler o Abolição. Pois é, a Elane está dizendo que o Abolição do Homem é uma crítica à educação moderna, né? Sim, gente, vamos continuar aqui. Senão, a gente não fala de tudo que tem para falar. Então, gente, aí, depois de levar, ele não joga na cara de assim, olha, gente, existe uma lei moral. Ele leva os ouvintes e nós leitores, os ouvintes originais e nós leitores, a entender essa lei. Aí, depois, ele nos leva a entender também que, beleza, está aí essa lei. Mas a segunda coisa que ele nos apresenta é que nós não conseguimos cumprir essa lei. Essa lei não é tipo a lei da gravidade, que se você, como ele diz, né? Se você jogar uma bola de uma certa altura, a bola vai cair. A bola não tem como desobedecer a lei da gravidade. Mas nós não conseguimos cumprir essa lei. Nós vamos falhar em algum momento. E é interessante porque ele é super irônico. Porque ele diz assim, olha, eu estou escrevendo para pessoas que não conseguem cumprir essa lei corretamente. Já vou adiantando aqui que se você não é uma dessas pessoas, se você consegue cumprir direitinho essa lei, esse livro não é para você. Pode parar por aqui porque você não vai aproveitar nada. Gente, achei maravilhoso. Achei maravilhosa essa ironia dele. Ele não era britânico, mas a gente pode dizer que tem ali, né? Tanto que ele viveu na Inglaterra. Tem um traço aí desse humor. Sim, gente. Aí, deixa eu ver, que eu coloquei aqui as páginas. Aí ele diz que a gente não consegue cumprir essa lei. Ele poderia, de novo, ter dito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele poderia usar várias passagens, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Só que não. Ele usa a lógica. E essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm com Lewis também. Ele usa muito a lógica. Ele quer te levar a concluir. Ele diz assim, gente, eu não estou fazendo nada aqui. Eu só estou mostrando para vocês os fatos. Estou fazendo vocês atentarem para os fatos que estão aí. Eu não estou dizendo nada. Gente, ele é super irônico mesmo. Adoro. A Camila está dizendo que leu pela primeira vez o início da fé e foi difícil de entender. Agora, além da segunda vez, sai entendendo muita coisa. Pois é, gente. Então, se vocês lerem uma coisa da primeira vez, não se desesperem. E, gente, releitura é vida na vida. A gente entende muito mais as coisas e nós estamos mudados. Então, a gente vai entender coisas que a gente não percebeu. Isso é maravilhoso. Sim, gente. Aí vamos prosseguir, né? Aí é interessante que ele começa a responder as objeções, como vocês bem colocaram. Porque as pessoas podem levantar um monte de questionamento. E ele mesmo se antecipa e vai respondendo essas objeções. Então, lá na página 36 e 37, ele vai responder uma objeção que é que as pessoas dizerem assim, ah, isso daí, essa lei natural não existe. Essa questão das pessoas não quererem fazer o mal e não querer que as pessoas façam mal a ela. Isso daí é só o senso gregário, o instinto gregário, agindo nessas pessoas. Gente, a primeira vez que eu ouvi falar instinto gregário foi nesse livro. Eu até botei aqui a definição. Capacidade social. Porque eu não sabia o que era instinto gregário. Aí... Então, as pessoas poderiam argumentar, né? Ah, não. Isso daí é só a necessidade do homem de viver em sociedade. Esse instinto do homem de viver em sociedade. Já que o homem vive em sociedade, ele tem que arrumar umas leis ou então um jeito do povo não se matar, né? Do povo não se matar. Por isso que as pessoas vão lá e não mexem no que é do outro. Ou então, você não quer que as pessoas venham e invadam sua propriedade. Esse tipo de coisa. E ele responde a essa objeção e é interessante. Porque ele não olha pra tua cara e diz assim, tu tá errado. Tu tá errado. Ele pega essa dúvida, pega essa objeção e diz, é, realmente, as pessoas têm um instinto social, né? Elas vivem em sociedade e elas têm esse tipo de instinto. Gente, deixa eu pegar aqui a página que eu mesma disse. Só que ele diz que se tudo é puramente instintivo, não teria como eu dizer que um instinto é mais forte do que o outro, né? Como é que eu digo que um instinto é mais forte do que o outro? Então, aí ele cita aqui a questão do salvamento, né? Eu acho que é aqui que ele diz. Ah, sim. É, ele cita... Aí tu... É, vocês... Tu, né? Vocês pegaram essa ideia, né? De ele estar falando uma coisa mais complexa e dar um exemplo que eu... Vixe, agora eu entendi que ele deu um exemplo. O exemplo do salvamento. Tem alguém se afogando e por causa desse instinto, né? Desse instinto gregário, você pensa o quê? Tenho que ir lá tentar ajudar aquela pessoa que está se afogando. É a primeira coisa que você pensa. Tenho que ajudar essa pessoa. Mas aí entra em ação um outro instinto seu, que é o instinto de autopreservação. Porque se aquela pessoa está se afogando, muito provavelmente, a não ser que você seja um super nadador, você não vai conseguir salvar aquela pessoa. Você vai morrer também junto com ela. Então, entram em ação dois instintos. E qual é a faculdade, qual é o valor que vai me fazer escolher entre um instinto e outro, né? Então, as pessoas pensam eu tenho que... É egoísmo meu se eu querer fugir para me preservar. Então, se existe algo dentro de mim dizendo que é egoísta, eu fugi enquanto tem uma pessoa lá precisando da minha ajuda, se afogando, né? Aí já voltamos à questão da lei moral novamente. Não é uma questão só instintiva. Não é um instinto de preservação social. É uma questão de decisão moral. E mesmo que... Mesmo que eu olhe para a pessoa lá se afogando e fuja, finja que eu não vi, a minha consciência, como a gente leu lá em Romanos, como a gente está vendo aqui, a minha consciência vai me acusar, porque você vai ficar pensando caramba, a pessoa morreu e eu poderia ter feito alguma coisa, né? Então, é sensacional essa questão dele responder as objeções. E outra objeção que ele faz também, na verdade, é outra coisa que, inclusive, é muito... Para quem é universitário, gente, pega aqui, é o pulo do gato. É muito interessante que ele fala das diferenças entre moralidades, né? As pessoas dizem que a gente não pode julgar culturas, que a gente não pode julgar a moralidade, que não é que uma moral seja melhor do que a outra, é só que são diferentes. As pessoas, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. As pessoas adoram dizer isso. Só que se eu não posso julgar a moralidade das pessoas, aí ele usa, de novo, um exemplo extremo que é para fazer a gente entender. Ele pega o exemplo da moral nazista, né? De uma supremacia racial. Então, ele diz, se eu não posso julgar as moralidades, as diferentes manifestações de moralidade, eu não posso dizer que uma sociedade que não tem essa questão da supremacia e os nazistas tem alguma diferença. Eu só posso julgar, dizer que aquilo que o nazismo fez, as milhões de mortes que eles provocaram, milhares, milhões. Gente, aqui os erros vêm ao vivo também. Alguém aí, produção, alguém vem me corrigir. Sim, eu não posso julgar se eu digo que tudo é relativo, que não existe uma baliza. Eu só consigo julgar dois tipos de moralidade se eu tiver um padrão, né? Então, de novo, nós voltamos à questão do padrão e está aqui C.S. Lewis respondendo as objeções que fizeram para ele. Gente, maravilhoso. Vocês pegam aí, ó, esse livrinho, universitários, guardem esse livro no seu coraçãozinho e quando o seu professor ficar lá dizendo, vai ficar salvo, Júnior. Quando o seu professor ficar lá dizendo que você não pode dizer que uma coisa é melhor do que a outra, você diz assim, olha, uma cultura que mata as pessoas e uma cultura que não mata, qual é a melhor, né? Então, a Sarah está dizendo, o exemplo dos nazistas foi muito bom. 30, Ana Paula, milhões. Obrigada. Gente, é isso aqui, coisas ao vivo, vocês têm que ir me ajudando. Deixa eu beber uma água. A Bia está dizendo, é o problema de relativizar tudo, perde-se o padrão. Pois é, a gente precisa de um padrão. Principalmente nesses tempos, gente, de relativismo, sabe? A gente precisa, sabe, ficar o pé no chão e dizer, existe um padrão. Agora, nós temos uma lição muito preciosa a aprender com o C.S. Lewis. A gente precisa afirmar que existe um padrão, mas só a construção desse livro já nos ensina uma forma de fazer apologética, né? Ele pega, ele realmente lida com as objeções e com as dúvidas das pessoas. Ele não só diz, ah, beleza, tem um padrão, é isso mesmo e vocês são tudo errados, seus bandos de relativistas. Não, né? É incrível como ele consegue dialogar. Se ele não tivesse essa abordagem, muito provavelmente ele não teria conseguido falar em rede nacional, né? Falar na BBC. Pois é, a Mari está dizendo que essa questão do ritmo, né? De leitura. Gente, minha caneca não é linda do Van Gogh? Sim. A Sarah está dizendo que gostou. Por isso que eu disse para vocês, gente, esse ritmo de leitura é importante, porque a coisa que, a frase de abertura dele, né, da briga, ainda está dando frutos. Então, é muito interessante a gente não ler um dia, deixar de ler três, enfim, né? Manter um ritmo. Aí, gente, a gente chega a uma conclusão. Página 56. depois que ele fala de tudo isso, é... Página 56. Pera aqui. Depois que a gente fala de tudo isso, ele diz que a gente precisa desse... é... de alguma coisa externa, né? Já que o padrão não somos nós, nós precisamos de algo que venha de fora de nós. Aí, ele fala que na página 56, é... nós precisamos de um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Mas é interessante o que ele diz a seguir. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Então, isso aqui também é interessante, o próprio ritmo dele. Ele não mete o carro na frente dos bois. Ele tem um padrão e ele planeja chegar no cristianismo, mas ele não... ele constrói, né, as coisas. Aí, ele diz, tudo que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo. Então, ele fala dessa questão. Nós chegamos à conclusão de que tem alguma coisa fora de nós que é um padrão, né? Chegamos a essa conclusão de que se existe uma lei, e essa lei está em todo mundo, deve existir algo muito grande que é o padrão para essa lei. Se existe uma lei, há um legislador. A Bia está dizendo que ele foi muito perspicaz ao tratar como tratou desse assunto. Não é? Muito interessante, porque ele poderia ter dado uma abordagem super bíblica e, claro, que uma abordagem bíblica é interessante, gente, eu não estou dizendo... Isso aqui, ele só foi capaz de dizer essas coisas porque ele tinha a Bíblia do lado dele. Mas entende como a espécie apologética também tem o seu lugar e como em momento algum ele negocia o cristianismo, tanto que mais para frente ele vai dizer, olha, vocês são pecadores e Deus é bom, Deus é santo, e aí? Como é que vocês vão se relacionar? E ele diz assim, algumas pessoas podem achar que eu estou sendo duro, mas eu não vou deixar de dizer a verdade. Então, ele não negocia o cristianismo, apesar dele ter esse tipo de abordagem. Isso é muito interessante, ele não negocia. A Kezi está dizendo que lembrou muito do Alistair McGrath, a construção do diálogo de Lewis e Dawkins foi fantástica. Pois é, eu estou com esse livro aqui, gente, para ler, já dei até uma folheada, que é C.S. Lewis, Richard Dawkins e o sentido da vida. O Alistair McGrath é um super estudioso de C.S. Lewis, inclusive, ele publicou, ele é o autor daquela biografia do C.S. Lewis, do ateísmo As Terras de Nárnia, que eu acho fantástico, gente, eu amo aquela biografia. Pediram para eu mostrar a minha caneca de novo, gente? Depois eu mostro sem o filtro. Olha como ela é linda, é da noite estrelada. Sim, eu amo Van Gogh, gente. A abordagem dele foi muito inteligente mesmo, gente. Por isso que isso aqui é um livro que você pode, sei lá, fazer um trabalho da faculdade com esse livro, porque aí você diz, ah, se o seu professor disser, não misture religião com isso aqui, aí eu, não, meu filho, eu estou citando o professor de Oxford e Cambridge, né? Então, gente, ele chega a essa conclusão, né, de que nós precisamos de um legislador. E depois de chegar a essa conclusão, o que que ele diz? esse legislador, né, deve ser padrão, ele deve ser bom e a gente não é bom. Então, isso quer dizer que nós somos culpados. E ele chega a essa conclusão lá na página 63. 63, eu coloquei até aqui do lado, ó, tá todo marcado, gente, meu livro, que o resumo do que ele falou até aqui é isso aqui. que ele comece, agora sim, ele começa a falar do cristianismo. Gente, já foi um monte de capítulo, né? E agora sim, ele começa a falar do cristianismo quando ele chega à conclusão de que nós somos culpados. Ele diz que o ponto de partida do cristianismo é você reconhecer isso. E, gente, né, várias sistematizações teológicas partem desse ponto de vista, né, de que nós somos culpados. Se a gente pegar os cinco pontos do calvinismo que começa com depravação total, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que nós somos culpados. Antes do homem abraçar as boas novas do evangelho, ele precisa saber que ele é culpado, porque senão ele vai dizer sim, beleza, Jesus morreu, o Deus homem morreu por mim pra me salvar do quê? Se eu não sou pecador. Então, o homem primeiro precisa se reconhecer como pecador. E foi isso que Lewis levou a audiência dele e nós, os leitores, a constatar que nós somos pecadores, né? Agora, também, não se enganem. Ele não está dizendo que esse exercício mental nos salva. Mas, na frente, ele vai dizer que é Deus que conduz todo esse processo. Mas, enfim, é que ele ainda está argumentando. Deixa eu ler aqui. Os professores são resistentes à Lewis. Pois é, gente, infelizmente, mas, assim, pra quem é universitário, se você puder fazer trabalhos, inclui o C.S. Lewis, inclua. Quando seu professor falar que, ah, porque ele era crente, beleza, né? Aí você, o bom dele não ser um pastor, gente, é que você pode citá-lo como acadêmico. C.S. Lewis era um erudito, gente. A gente tem pouca coisa dele. Tem aquele livro, um experimento na crítica literária. É só sobre crítica literária, gente. Ele deu contribuições enormes. Ele foi professor de literatura medieval, ali, do período medieval. Então, nós temos muita coisa, nós temos que mostrar C.S. Lewis para a academia, sabe? Ele tem muito a contribuir. É interessante que ele mostra como essa questão que muitos argumentam sobre a moral ser uma convenção social não se sustenta na vida prática, sim. Não, gente, os exemplos são maravilhosos. Usa o Lewis no TCC, mas é sobre literatura. Daí não tem melhor, né? Pois é, gente. da literatura, de letras. Abraçem C.S. Lewis. Não vou nem dizer para vocês, gente, que o meu TCC, se duvidar, vai ser dele também. Eu faço jornalismo. Sim, a questão dessa construção do Lewis é interessante, que ele parece que vai fechando o cerco, né? Vai fechando o cerco e você jura que não, não tem como ele sair só dessa questão do certo e do errado e chegar em Jesus Cristo. no começo, a primeira vez que eu li, eu sim, ele vai chegar à conclusão de que existe algum tipo de Deus. Gente, mas é interessante que ele não vai lá, afunila, afunila, afunila e chega em Jesus Cristo, chega na morte expiatória de Cristo, que a gente vai ver mais pra frente. Gente, eu acho isso fantástico. A Roberta está dizendo o fato de Lewis ser um acadêmico e dar pra gente essa liberdade de usá-lo nos trabalhos científicos é bom pra inspirar a gente a produzir conteúdos que glorifiquem a Deus na nossa área. Sim, gente, isso fantástico. Nós temos que começar a produzir coisas para a academia academicamente, né? Um outro autor que eu usei bastante nos meus primeiros semestres, assim, eu estou no quarto, mas enfim, que eu usei muito no primeiro e no segundo semestre foi o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, tudo bem que ele gostou, eu colocava lá filósofo, que ele também era. e usei bastante, gente, Schaeffer numa cadeira de história da arte, usei também Schaeffer, aí também, gente, eu lembro que, um parêntese aqui, né? De academia. Eu usei muito aquele livro Teologia na Era da Internet porque a minha área dialoga muito sobre como é que as nossas relações estão mudando, né? Digitalmente. Aí, nossa, eu citei Iago Martins, só o que citei no meu artigo sobre pornografia e como a pornografia desumaniza as pessoas. Enfim, e usei lá, gente, e era um livro lá, inclusive esse livro Teologia na Era da Internet, ele cita também autores super consagrados, assim, que pensam essa questão do digital e meu professor me deu um 10 e olha que meu professor era ateu. Gente, a gente pode usar esses autores, é só a gente, né, tentar fazer bem essa essa ponte. ele tem um ponto de vista diferente da fé reformada. Gente, Céssico Lewis não era reformado. Ele não era reformado, ele era anglicano. A Elane está dizendo que conseguiu incluir o Sobre Histórias no programa de literatura do Juvenil. Meu Deus, que coisa linda, Elane, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Gente, o Sobre Histórias é um livro do Lewis que ele fala de clássicos, né? Fala de clássicos da literatura. Gente, que coisa maravilhosa. É isso, gente, é isso, façam isso. Sensacional, Elane. Sim, aí, gente, eu me perdi aqui, me empolguei. A gente começou a falar de academia, de faculdade, tudo bem que eu estou doida para sair, gente, para me formar logo. Mas, enfim, essas coisas são muito interessantes. Aí, o Céssico Lewis aqui na página 63, depois que ele chegar a essa conclusão de que nós somos culpados, ele diz assim, somente depois que você percebe que existe uma lei moral real, e um poder por trás dessa lei e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso e nenhum instante antes disso que o cristianismo começa a falar a sua língua. Então, se você não tiver percebido essas coisas, por isso, gente, o encadeamento de ideias, se você não tiver percebido essas coisas, o cristianismo não vai fazer sentido para você. O que adianta eu chegar para você e dizer assim, olha, só Jesus salva? Aí, a pessoa vai dizer, menina, eu sou tão bom, eu sou um cidadão de bem, por que Jesus vai me salvar? Para que eu preciso de uma salvação se eu sou bom? Então, você primeiro precisa mostrar a situação caída do homem antes de apresentar, antes de começar a falar em cristianismo, quer dizer, isso já é cristianismo, apresentar a situação caída do homem. Então, é muito interessante como ele chega a essa questão. e ele termina o livro 1, gente, eu acho que, pensa isso, gente, ele terminando a palestra dizendo, olha, vocês são maus, vocês são culpados, existe um poder supremo aí, vocês são culpados, aí a palestra acaba, eu não sei a periodicidade das palestras, mas imagina aí, a palestra termina, vocês são maus, haha, e ele diz assim, tudo que estou fazendo é pedir às pessoas que encarem os fatos, de compreender as questões que o cristianismo alega responder, pois tais fatos são bastante assustadores, gostaria de poder dizer algo mais agradável, mas devo falar o que penso ser a verdade. Gente, que incrível, né? Ele diz, olha, eu poderia trazer alguma coisa melhor para vocês, alguma coisa mais fácil de engolir, mas eu preciso dizer a verdade para vocês. E isso, gente, isso ele estava falando na BBC, de Londres. É muito interessante a gente olhar para algumas pessoas da mídia, né? Hoje, alguns pastores e tal, que vão às vezes num espaço mais público e eles começam a negociar a verdade porque, gente, o evangelho dói, você chegar assim para a pessoa e dizer, você é um pecador miserável, dói, né? Não é uma coisa que os ouvidos dos homens, o ego dos homens quer. Então, é muito interessante como o Céssio Luiz termina esse primeiro livro dizendo que, olha, vocês são pecadores. E ele diz, eu não posso negociar a verdade. Então, essa é uma postura muito corajosa que, por exemplo, porque esse livro foi, essas palestras aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, você pensa hoje em época de pandemia, né? que também é uma situação horrível, não estou comparando, mas estou falando em questão de calamidade, de ser uma situação anormal e horrível também. Essa coragem, sabe, de quando é dado um espaço, você falar o que é a verdade mesmo e não dizer, olha, Deus vai salvar todos vocês, alguma coisa assim, mais aguada, mais água com açúcar. inclusive depois ele vai criticar o cristianismo água com açúcar, né? Pessoas buscando redenção na guerra, no patriotismo. Não é a que você está falando? Será que esse povo ouviu as palestras e entendeu tranquilamente o conteúdo? Não é, gente? Imagina, você liga assim a TV, aí está passando lá alguém dizendo, né? Falando isso. Ó. A Rafaela está dizendo, me impressiona a quantidade de pessoas que não tem sequer noção de quem é Deus e de quem nós somos diante dele, que é o básico, né? Você entender que Deus é santo e que nós não somos. Parece muito natural para nós, mas não é de fato tão simples. Não dá para apresentar um remédio para alguém que não se acha doente? Pois é, gente. Em pleno contexto de guerra, não é? Ai, gente, tanto o contexto desse livro como o próprio conteúdo em si, é maravilhoso. Não adianta tentar obter consolo sem antes passar pelo desalento e consternação. Página 64. Exatamente. Exatamente. Antes de encontrar o consolo das boas novas do evangelho, nós temos que olhar para nós e perceber que nós somos pecadores. O evangelho é isso, nesse movimento duplo. Nós olhamos para Deus e a gente percebe que Deus é santo. A gente olha para a gente, meu Deus, eu sou horrível. Eu sou horrível. E eu peguei contra esse Deus santo. Deus santo, pessoa horrível. Deus santo, pessoa horrível. Alguma coisa precisa ser feita. Primeiro vem esse desespero. Quanto mais o homem conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. Quanto mais se aproxima de Deus e enxerga o quão bom e santo ele é, mais nós vemos como maus e ímpios. Pois é, a única coisa que não nos deixa no desespero é porque a gente lembra de Jesus Cristo. Paulo diz lá, Paulo diz lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no versículo seguinte, graças a Deus, por Jesus Cristo. Se você buscar a verdade, encontrará, o Lewis diz, encontrará a consolação final. Se buscar o consolo, não terá nem o consolo, nem a verdade. Pois é, a Sarah está falando do contexto da segunda guerra. Gente, imagina, a tentação de alguém, imagina você vivendo a guerra, um período horrível, segunda guerra mundial, aí as pessoas sofrendo. A tentação não era dar uma mensagem que acalentasse as pessoas, que dissesse, olha, vai ficar tudo bem, viu, vocês vão tudo para o céu. Não é uma tentação, gente, é uma tentação real de dizer isso. Você dizer, encontrar alguém no leito de morte, a pessoa perguntar, e aí, eu vou para o céu ou para o inferno? O que eu preciso fazer? Enfim, é um, né, uma tentação real. No Peso da Glória, também tem um sermão que ele toca no assunto da morte de uma matéria, de uma maneira, eu acho muito honesta, em que muitos evitavam no contexto da guerra. Pois é, gente, pois é. Esses tempos sombrios, as pessoas evitam falar desses assuntos, né? Ai, gente, eu fiz um resuminho da última vez que eu li, ó, aí foi ótimo, que eu já dei uma aproveitada. Já dei uma aproveitada. Então, é assim que o C.S. Lewis termina o primeiro livro, e aqui ele vai dizer, o segundo livro é no que acreditam os cristãos. Deixa eu ver aqui que horas são. Meu Deus, gente, faltam 10 minutos para terminar a live. Eu acho que a gente vai ter que já, já entrar em outra. será que a gente acha essas palestras na internet? Gente, tem uns áudios, assim, super antigos. É meio complicadinho de entender, mas eu acho que tem uns fragmentos. Gente, vamos pular para o segundo livro, pelo amor de Deus. Faltam 10 minutos para a live acabar. Para o tempo, né? Porque é uma hora de duração, mas eu acho que eu vou iniciar outra live logo depois. Então, gente, quando ele começa aqui o livro 2, ele vai falar das outras religiões. E um ponto, um ponto muito interessante, de novo, genial, é que já no comecinho do capítulo 1 do livro 2, página 67, ele diz assim, se você é cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Se você é cristão, tem a liberdade de pensar que todas aquelas religiões, mesmo as mais exóticas, contêm pelo menos uma parcela de verdade. Então, ele diz aqui, é muito interessante, que os cristãos são mais liberais do que os ateus, que os ateus são mais mente fechada. Porque para você ser ateu, você tem que dizer que 90% da população mundial está errado. Porque a maioria das pessoas acreditam em alguma forma de Deus, né? E ele diz que os cristãos têm a liberdade de olhar para todas essas religiões e não dizer que elas estão de todo erradas. Gente, aqui ele não está dizendo que todos os caminhos levam a Deus, não está dizendo que está todo mundo certo. Ele está dizendo que ele pode perceber momentos de verdade em outras religiões. E, gente, isso foi tão central para o C.S. Lewis na biografia dele, a autobiografia, Surpreendido pela Alegria, ele diz que uma das, quando ele era ateu, uma das coisas que fizeram com que ele voltasse os olhos para o cristianismo novamente foi essa questão do cristianismo ter essa prerrogativa de olhar para as outras religiões e entender que elas não estavam de todo erradas. Se você pegar, sei lá, uma tribo que adora o sol, ela está errada porque ela não está adorando o Deus verdadeiro, mas ela dá vazão a esse senso de adoração e ela tem ali uma forma de divindade, né? Então, os cristãos reconhecem que na religião mais doida que você possa imaginar, ainda assim, há ali um momento de verdade porque a pessoa conseguiu reconhecer que existe alguma coisa para além dela, maior do que ela, né? E um ateu não reconhece isso. É o ateu contra o mundo. O ateu, né? Se ele disser que ele está certo, meio mundo de gente, mais da metade, está errado. Então, essa questão de entender o ponto comum é muito interessante, muito interessante mesmo e um argumento apologético fantástico. Sim, gente, eu vou correr. A Camila está falando a questão da transcendência, né? Pois é. Então, C.S. Lewis, inclusive, nesse livro Surpreendido pela Alegria, ele consegue enxergar isso nos mitos, que é o que ele fala aqui, que são os bons sonhos, né? Que Deus enviou. Os bons sonhos que muitas culturas têm mitos também sobre um Deus que morre. E ele diz que essa narrativa do Evangelho, essa narrativa da redenção está tão entranhada na humanidade que em alguns povos eles têm esse mito do Deus que morre para salvar a outras pessoas. Então, o Lewis fala disso no Surpreendido pela Alegria e o Michael Reeves, citando o C.S. Lewis, fala isso também no livro Deleitando-se em Cristo. Essa questão da mitologia. E é por isso que aqui, ó, a live vai acabar e eu vou abrir outra. Eu vou só jogar a bomba para vocês. O C.S. Lewis fala que ele se converteu ao cristianismo quando ele era ateu porque ele entendeu que o cristianismo era o mito verdadeiro. Eu lembro que eu ouvi falar isso para uma amiga a minha uma vez e ela ficou menina, o que é isso? Está dizendo que o cristianismo é um mito? É? E não é isso que o Lewis está querendo dizer. Ele está dizendo que todas essas mitologias, a mitologia nórdica, a mitologia grega, elas estão tentando exprimir algum tipo de religiosidade. Mas o cristianismo, ele é a verdade, a verdade suprema. Então, ele expressa esse tipo de religiosidade. Gente, aqui eu estou falando de religiosidade, não estou falando de regra, dessas coisas, não. Estou falando dessa questão de ligação com Deus, do religare, de ligar, de ligar. Então, ele diz que o cristianismo é o que consegue expressar em sua plenitude essa questão da religiosidade, da nossa ligação com o divino, ligação com Deus. E nisso, ele diz que o cristianismo é o mito verdadeiro, que todos os outros mitos, todas as outras religiões são apenas vislumbres ou deturpações desse mito verdadeiro que é o cristianismo. Ah, pronto, o Robson está citando aqui um trecho que ele diz. É como na aritmética, para uma determinada soma só existe uma resposta certa e todas as outras estão erradas. Porém, algumas respostas erradas estão mais próximas da certa do que as outras. Exatamente. E de novo, a questão do exemplo que ele dá que torna tudo claro, né? Porque muita gente pode dizer que o Lewis é universalista, está dizendo que toda religião está certa. Mas, usando esse exemplo da aritmética, fica claríssimo, né? Para a gente perceber essa questão de que algumas pessoas vão chegar lá. Não estou dizendo que elas vão dar de cara com o Deus verdadeiro, mas elas estarão mais próximas dessa verdade, né? Deixa eu ver o que mais. Aí ele fala aqui da loucura do ateísmo, porque ele diz aqui na página 71 que até para ser ateu, a própria manifestação do seu ateísmo é uma evidência de que Deus existe. Porque para você ser ateu, você está usando do seu intelecto para tentar elaborar algum tipo de prova de que Deus não existe. Mas quando você está usando o seu intelecto para fazer esse tipo de argumentação, você já está usando uma coisa que Deus te deu. Você já está usando uma coisa que Deus te deu. Então, o ateísmo não se sustenta, né? E o C.S. Lewis falava bastante sobre essa questão do ateísmo porque ele mesmo foi um ateu durante muito tempo. Então, ele fala porque o ateísmo, muitos dos ateus, depende da sua corrente, de por onde você chegou ao ateísmo, muitos não acham um sentido no universo. E ele diz assim, se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem um sentido. semelhantemente, se não houvesse luz no universo e assim, nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. Exatamente. Só tem como um ateu pensar que não existe um Deus porque existe um sentido nas coisas. a Darlane está dizendo que é muito interessante ele usar a própria experiência dele. Pois é, esse assunto era muito caro para ele, né? Mas mesmo chamando de mito, no final ele afirma que é uma verdadeira. Sim, por isso que ele diz que é um mito verdadeiro. Ele desenvolve essa questão, como eu disse, no Surpreendido pela Alegria, ele diz que é um mito por excelência. Mas aí é interessante ver a definição de mito dele, que a definição de mito é bem complexa. Inclusive, gente, joguem no YouTube Diálogo C.S. Lewis e Tolkien Mitologia. Gente, é fantástico. Porque o Tolkien também tinha muito essa questão dos mitos. E foi numa conversa com o Tolkien que o Lewis começou a ser despertado para o cristianismo, para acreditar em Deus de novo. E foi justamente por essa questão. Foi justamente por essa questão. Dois minutos. Eita, já já a gente entra de novo. Já já a gente entra de novo porque ainda tem mais coisas para a gente conversar. Se vocês ficarem aqui comigo, a gente vai de novo. A gente faz mais uns minutinhos de live. Sim. Gente, está fluindo tão natural aqui. Está acabando o tempo da live. Porque é só uma hora de live no Instagram. Mas aí eu entro já ao vivo de novo e a gente conversa mais uns minutinhos para fechar, para ir até o final. O Lucas está dizendo que esse diálogo é sensacional. Pois é, vou postar aqui para vocês depois. Aí, gente, lá na página 78, ele começa a falar da natureza do mal. E é interessante, você pensa, não só o mal do nosso coração, mas o mal que existe no mundo. E ele diz que ele diz sobre o mal que existe no mundo que o mal é uma perversão do bem. Aí ele fala que Satanás lá no Éden, deixa eu pegar aqui a página porque senão eu vou me perder. E ele diz que até para o mal ser mal ele perverte o bem. Esse tipo de perversão. Para ser maldoso, para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade próprias. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas. portanto, ele tem de recebê-las do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de tomar emprestado ou roubar do seu oponente. Tem 25 segundos. Aí a gente continua, eu vou entrar de novo ao vivo e a gente continua falando, eu vou salvar gente, e a gente continua falando dessa questão do mal e depois a gente vai falar sobre a morte expiatória de Cristo para finalizar. Então, continuem comigo, entrem de novo, viu? Entrem de novo, na vida.